Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Fase boa chegou, hoje vários quer encostar, sei quem sempre fechou e quem nunca quis somar, não vem com falsidade sei quem tava lá comigo, sei quem é de verdade e quem é falso amigo poucos do meu lado, vários ao meu redor não ganhei na loteria, minha fé que foi maior e hoje nós se alega, não por ostentar mas pela felicidade de ver e poder comprar não chega de chorar, vamos desfrutar a Capuco nos espera, festinha em Guarujá Invejoso não aguenta e os falador se morde quero que você se exploda e o meu isque transporte falador é falador e criticante passa mal tô cortando foguetão e pra inveja dando tchau falador é falador é falador e criticante passa mal tô cortando foguetão e pra inveja dando tchau fase boa chegou, hoje vários quer encostar, sei quem sempre fechou e quem nunca quis somar, não vem com falsidade sei quem tava lá comigo, sei quem é de verdade e quem é falso amigo poucos do meu lado, vários ao meu redor não ganhei na loteria, minha fé que foi maior e hoje nós se alega, não por ostentar mas pela felicidade de ver e poder comprar não chega de chorar, vamos desfrutar a Capuco nos espera, festinha em Guarujá Invejoso não aguenta e os falador se morde quero que você se exploda e o meu isque transporte falador é falador e criticante passa mal tô cortando foguetão e pra inveja dando tchau falador é falador e criticante passa mal tô cortando foguetão e pra inveja dando tchau falador é falador e criticante passa mal tô cortando foguetão e pra inveja dando tchau falador é falador e criticante passa mal tô cortando foguetão e pra inveja dando tchau